Tei Produções Eu fiquei sabendo de alguém por aí E você nem consegue mais unir Da vontade é de ir Você lembra muito bem quando eu me humilhava Você lembra muito bem quando eu te ligava Já sempre uma desculpa esfarrapada pra não me atender Eu quero mais aqui você Chora, chora Chora, mas para de me ligar E chora, e chora Pode chorar que seu ex não vai mais voltar E chora, e chora Chora, mas para de me ligar E chora, e chora Pode chorar que seu ex não vai mais voltar Eu fiquei sabendo de alguém por aí E você nem consegue mais unir Muita vontade é de ir Você lembra muito bem quando eu me humilhava Você lembra muito bem quando eu te ligava Já sempre uma desculpa esfarrapada pra não me atender Eu quero mais aqui você Eu quero mais aqui você Chora, e chora Chora, e chora Chora, mas para de me ligar E chora, e chora Pode chorar que seu ex não vai mais voltar Chora, e chora Chora, mas para de me ligar E chora, e chora Pode chorar que seu ex não vai mais voltar Chora, mas para de me ligar